E aí manos, beleza? Aqui é o Pató, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje é um vlog muito rapidinho, não quero tomar muito tempo de vocês não Mas eu vou falar de algumas coisas que estão rolando aqui no canal Às vezes eu acabo não falando muito disso, eu acho que minha obrigação aqui não é muito Ficar passando certas coisas, sabe? Ficar passando, sei lá, preocupações, dores de cabeça, reclamações Não, acho que minha obrigação aqui é entreter vocês, é divertir vocês, é trazer o máximo de conteúdo bacana pra vocês Então eu não curto muito ficar aqui, tipo, passando muito tempo, passando essas coisas Mas às vezes eu preciso trazer algumas atualizações sobre o canal pra vocês Porque vocês pedem algumas coisas, vocês têm algumas expectativas E se eu acabo não atendendo elas, eu realmente fico um pouco incomodado É uma parada que eu gosto muito é de trazer o máximo do meu conteúdo, agradar o máximo de pessoas Então eu acho que é sempre legal de tempos em tempos eu vir aqui e esclarecer algumas decisões Algumas coisas que eu tô tomando aqui com relação ao canal Porque no final das contas, como vocês sabem, o meu objetivo aqui é 100% entreter vocês É trazer o conteúdo que vocês gostem, que vocês entrem aqui no final do dia ou no começo do dia E sempre tenha conteúdo pra caramba Então eu me esforço muito pra trazer sempre o melhor conteúdo Dicas, detalhes, gameplays e tudo mais, tá? Eu tô com um projeto na minha cabeça e ele tá me prendendo muito a criatividade Porque quando eu tenho uma ideia, até eu colocar essa ideia, por mais que eu odeie essa ideia Até eu colocá-la no papel, eu realmente fico com muitos problemas pra desenvolver outras coisas E então vocês vão ter novidades muito recentemente sobre isso Esse é o ponto número 1, então fiquem de ouro Fiquem de olho onde? Principalmente no meu Instagram, meu Instagram tem algumas coisas bem legais E eu tô usando ele como quase que minha principal rede social Então eu tô deixando o Instagram sempre no topo aí Minhas redes sociais pra vocês me seguirem e pra gente trocar ideia são Youtube, obviamente, Twitter e Instagram Cara, é a pegada, o Instagram e o InstaStory tá muito legal Então é a pegada que eu tô usando bastante Então se você não me segue ainda, eu vou deixar aí E eu vou fazer um ask pra Tiff pelo Instagram daqui não muito tempo Então mandem suas perguntas Não, não mandem suas perguntas ainda Fiquem de olho no Instagram porque eu vou postar lá Coisa 2 Isso eu preciso já passar um spoiler Esse estúdio Esse estúdio todo aqui, ó Vai mudar Inteiramente, sério Não é nada que vai prejudicar o canal Mas isso tá acabando me trazendo alguns problemas, né? Por que que tá me trazendo alguns problemas? Só pra vocês terem uma noção Eu ainda não instalei a 1080 no meu PC Por que que eu ainda não instalei a 1080? Porque o meu computador está com algum problema Que eu acredito que seja no processador Eu tô usando o máximo que eu consigo Eu tô... Então sabe quando você tá esticando o PC? Quem tem PC, manja? Que você começa a esticar e puxa daqui e puxa dali Muda o método e faz um... Enfim Tô trabalhando muito nesse PC E ele tá coitado Tá ralando É muito foda o meu computador Até hoje roda tudo que eu quero Numa qualidade bacana, sabe? E só que ele tá começando a dar uns gargalhinhos E está me trazendo alguma dificuldade De trazer alguns conteúdos, tá? Então, pra trazer qualquer porcaria pra vocês Eu não vou trazer Eu só queria deixar bem claro Que isso está me atrasando Então, porra Ah, hoje não teve CS Por que que não teve CS? Provavelmente porque eu tive algum problema pra gravar Eu testei esses dias 4 programas diferentes Porque o que eu usava antigamente Tava bugando Vocês viram que teve algumas diferenças Eu ainda tenho que me acostumar É todo um processo Mas eu tô realmente Tentando extrair o máximo dele Como eu falei Eu acho que é no processador Então eu tô tentando jogar processamento Pra placa de vídeo E isso tá me dando muita dor de cabeça Eu tô perdendo muito vídeo Esses dias eu gravei 4 vídeos de CS Com o estelinho Tavam sensacionais Eu perdi todos Então... Isso tá... Avacalhando de trabalho, cara Eu não tô dando conta Principalmente por causa disso E como eu falei Todo esse... Todo esse estúdio Tudo que vocês estão vendo aqui Inclusive o PC Vou mudar logo menos Então eu tô meio que preso a isso Eu preciso conseguir Esticar a vida dele ali naquelas Sem mexer em manutenção Porque não... Porque eu não tenho tempo Como planejar uma manutenção Não tenho como ficar um dia off Esse tipo de coisa Então realmente eu tô segurando Outra coisa Sobre séries aqui no canal Eu tô começando a criar Uma série um pouco mais temáticas E menos com relação a tipo Terminar um jogo O que acontece? Quando a gente vai zerar um jogo Então eu peguei um jogo Sei lá Eu peguei um jogo que tem Começo, meio e fim Eu peguei pra jogar Gears of War Eu quero jogar do começo até o fim O primeiro vídeo Sempre bomba muito E dali em diante Todos os vídeos vão caindo Vão caindo E nunca estabiliza a série Ela vai caindo, caindo, caindo Da hora que ela morre Então é muito difícil De eu assumir uma série Desse tipo De uma campanha do jogo Apesar de ser a coisa Que eu mais quero fazer No meu canal É meu sonho Trazer campanha de jogos Mas eu ainda não tô achando O método ideal De trazer essa campanha Vocês entendem? É isso que tá me travando Em trazer séries aqui no canal Porque por exemplo A série do Cansei de ser no Windows CS Eu tô planejando uma série Uma platina no Rainbow Six Tá? Uma o diamante na platina Mas isso vai demandar Que eu tenha um gap De jogos legais Pra trazer pra vocês Algum conteúdo Então eu queria de verdade Agora eu preciso muito Ajuda de vocês Eu queria saber Como Quem que vocês acompanham Que zera jogos Eu por exemplo Quando eu vou acompanhar Algum jogo Normalmente eu acompanho O BRQS Edu É um dos que eu mais gosto Do jeito que ele faz E tal Consequentemente Isso é bom e ruim Isso é bom porque Eu adoro o conteúdo do Edu Acho ele sensacional Mas é ruim Porque eu acabo Se eu for fazer um conteúdo desse Eu tenho muito medo De ficar parecido com o dele E se alguém já assistiu Edu Consequentemente Não vai assistir o meu canal Então Eu também não sei muito O que trazer Porque o Edu traz Todos os jogos Que lançam E aí é muito ruim pra mim Às vezes deixar de achar Um negócio que eu gosto Pra produzir um conteúdo Pra não ficar parecido com o dele E consequentemente Enfim Edu é só um exemplo Mas é porque Eu acho que é o cara Que nesse estilo É o que eu mais acompanho E eu queria saber Como que vocês gostariam Que eu trouxesse essas campanhas Essa zerada no jogo Antigamente eu trazia Aqui no canal Aquelas dicas Então eu zerava o jogo Em off E depois eu trazia dicas Pra vocês pontuar Eu queria saber Se vocês querem detonado Se vocês querem dicas Como que vocês preferem Então porra Lançou Gears of War Eu não acho que funciona Aqui no meu canal Trazer a série Eu posso até tentar Mas eu acho que não funciona Então eu realmente Queria saber de vocês O que vocês procuram Nesse sentido De trazer séries Vídeos de duas horas Vídeos de quinze minutos Só os cutscenes Eu não sei Eu não sei Eu realmente É uma parada Eu queria muito trazer No canal Mas eu tenho muita dificuldade Então eu vou contar Com o feedback de vocês E eu acho que a princípio É isso Então eu tenho Dois projetos encaminhando Que estão me atolando A mente Eu estou com alguns problemas No PC O cenário vai mudar Então até por isso Que por exemplo A minha placa de um milhão Até hoje não está na parede E eu acho que é isso Eu acho que esses são os pontos Que eu precisava falar Para vocês E é isso Fiquem de olho E me ajudem com isso Que eu pedi nos comentários Como eu falei Me sigam no Instagram E no Twitter Que são as minhas principais redes sociais Esse recadinho é muito rápido Eu estou gravando de madrugada Antes de dormir Porque eu estou doente E eu não estou conseguindo dormir Eu estou com um pouco de febre Está na minha cara Porque eu estou um pouco doente Mas enfim Então eu vou tentar agora Tomar os remédios ricos E dormir Tomar o banho Mas era só realmente Para ter essa paradinha Essa conversa rápida com vocês Espero que eu não tenha tomado muito tempo Porque enfim Eu preciso mais de vocês Agora do que outros momentos Desculpem O vídeo meio aleatório Desculpem fugir um pouco Do foco do canal Mas eu precisava dar algumas respostas E se alguma coisa não ficou clara Ainda deixem nos comentários Eu queria agradecer O apoio de todos vocês aqui Porque vocês são muito foda E é por isso que eu estou trazendo Esse vídeo exatamente Para ter esse retorno de vocês Muita coisa vai mudar no canal Nos próximos dias Então vai ter Forza Então vai ter FIFA Vai ter muita coisa bacana Para a gente trazer aqui E eu queria só realmente Ter esse contatinho com vocês Beleza Então é isso aí Chega de rolar Um beijo Valeu manos É nóis Até a próxima Fui